E aí eu tava durante as férias esperando o resultado da FGV. Eu sabia que sairia naquele dia, mas eu tava tranquilo. Eu tava tentando não olhar o celular. E eu comecei, quando eu abri o celular uma hora, eu vi um monte de amigo meu mandando mensagem, aqueles áudios, todo mundo em caps lock, falando parabéns, não sei o que. E aí eu falei, ah, já sei o que que é, né? Passei na FGV. E aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, passei. Eu vi que ela visualizou e demorou pra responder. Uns três minutos depois ela mandou, tô chorando. E eu tava tranquilo, sentava na cadeira. E aí eu fiquei pensando, pô, foi grande mesmo, a gente conseguiu entrar na FGV.